Hoje Hoje eu quero a rosa mais linda que eu der E a primeira estrela que vier Para enfeitar a noite do meu bem Hoje eu quero pais de criança dormindo E o abandono de flores se abrindo Para enfeitar a noite do meu bem Quero a alegria de um barco voltando Quero ternura de não se encontrando Para enfeitar a noite do meu bem Como esse bem demorou a chegar Eu já nem sei se terei no olhar Toda a ternura que quero lhe dar Eu já nem sei se terei no olhar Se consumar o tempo Pra gente Preciso conduzir O tempo de te amar Te amando devagar E urgentemente Pretendo descobrir No último momento No último momento No tempo que refaz O que desfez E recolhe todo E recolhe todo Sentimento E bota no corpo E bota no corpo E bota no corpo Outra vez Prometo Prometo te querer Até o amor Cair Doente 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 Prefiro então partir A tempo de poder A gente Se desvencilhar Da gente Depois de te perder Depois de te perder Te encontro com certeza Talvez no tempo da delicadeza Onde não diremos nada Nada aconteceu Nada aconteceu Apenas Seguirei Como encantado Ao lado Teu Eu Eu Amém. Amém.